Música 6h22 em Manaus, famílias que ocupam a casa do estudante da UFAM no centro da capital reivindicam moradia digna. O prédio está abandonado pelo poder público há pelo menos 8 anos e corre vários riscos de infraestrutura. A beleza do Teatro Amazonas pode ser apreciada deste espaço, que um dia foi uma janela. O último andar do prédio da casa do estudante da UFAM no centro de Manaus é assim. Não tem telhado, janelas ou portas. Quando chove, os moradores ficam expostos aos riscos. A falta de cobertura afetou o terceiro andar do prédio. Os quartos aqui não podem ser ocupados. O corredor está totalmente alagado por conta da infiltração. 18 famílias moram no local. Mulheres, crianças, idosos e enfermos ocuparam o espaço por falta de moradia. As condições são precárias. Os invasores se mobilizaram para fazer as instalações clandestinas de água e luz. E o bombeiro já está, acho que é a terceira vez que eles vêm aqui, já condenaram tudo, mas já disseram também. O prédio não vai cair assim. Mas é para nós, como é que a gente vai procurar que as pessoas aqui estão desempregadas? Entendeu? A Defesa Civil foi ao local em dezembro do ano passado, mas até agora eles não receberam nenhuma resposta do que pode ser feito. Moradia digna é o sonho dessas famílias. Aqui são 18 famílias, a qual tem dois, que nem eu, estamos na experiência de trabalho, mas tudo é desempregado. Tem mãe que tem seis filhos, que ela é mãe e pai dessas crianças, e não tem onde colocar eles. E aí o governo ajuda os de fora, por que não nos ajuda? A casa do estudante existe desde 1947. Abrigava universitários vindos do interior do Amazonas e de outros estados. A última reforma aconteceu em 2003. Há oito anos, foi abandonada. As famílias sem tetos ocuparam o prédio e cada uma tem obrigações. Elas dividem os serviços de segurança da portaria e limpeza do prédio e obedecem regras de convivência. Uma delas é a proibição do consumo de bebida alcoólica no local. Essa foi a primeira vez que eles abriram as portas para uma equipe de reportagem. Os moradores alegam que eram crucificados pela população por invadir o local. A Márcia mora aqui há aproximadamente quatro anos. Ela está desempregada, é viúva e tem seis filhos pequenos. As condições de moradia são péssimas. E quando chove, ela precisa afastar os móveis e eletrodomésticos para não molhar. Ela apela para que as famílias sejam inscritas em programas de moradia popular. Aqui moram crianças deficientes, moram idosos. Então a gente precisa da ajuda de vocês. Vem olhar por nós. Vem aqui para eu fazer um cadrasto para a gente ganhar uma casa, ganhar alguma coisa, porque a gente precisa. A gente não está aqui porque a gente quer. A gente está aqui por necessidade, porque a gente não tem condições financeiras de comprar uma casa. É por isso que nós moramos numa ocupação. Nós entramos em contato com a UFAM. Até nos responderam, mas pediram um prazo maior para poder se posicionar em relação à casa do estudante. Você viu aí o pedido da ajuda dessa mãe e da família. E hoje a gente recebe aqui em nossos estúdios a diretora da SUAB, Keila Cunha. Bem-vinda, tudo bem? Tudo bem, bom dia. Tudo bem, diretora. Seja bem-vinda ao nosso 6 Horas Notícias. Um apelo tanto triste, né? O que a gente pode falar em relação a isso, diretora? Na situação da UFAM, realmente precisa ser aguardado o levantamento da UFAM. E aí, aguardar essa solicitação deles. Mas lembrando sempre que a nossa prioridade é sempre a lista que nós temos de espera, já na SUAB, que se arrasta desde 2003. Como é que essas pessoas podem entrar nessa lista, diretora? Na realidade, existe um perfil social para que se entre nessa lista, se faz um cadastro lá na SUAB, mas é como eu acabei de falar. Existe já uma lista de espera desde 2003. Agora, diretora, a abertura da Caixa Preta da SUAB, anunciada pelo governador Wilson Lima, já temos aí alguma informação sobre a situação dessa lista? Existe uma lista ou imóveis que eram distribuídos por conveniência em gestões passadas? Nós estamos no passo de fazer justamente o levantamento, que foi uma das metas de campanha do nosso governador. E logo na primeira semana ele já funcionou a lei, que é a lista da transparência. Então, nós estamos no processo de levantamento desses dados, atualizando. E a partir daí vai sair os contemplados e a lista de espera. Nesse momento, a gente ainda está nesse levantamento de dados. Quem tem esse maior direito de pleitar a uma inscrição da SUAB? São as pessoas mais necessitadas mesmo, como a gente acabou de falar, né? São as famílias em situação de vulnerabilidade. Que nesse caso, existe um perfil nacional, que são famílias com pessoas idosas, famílias com pessoas com deficiência, com doenças crônicas. Existe todo um perfil social de prioridade. Mulher a rimo de família, que é aquela mulher que é provedora do sustento da família. Então, existe todo um perfil social para que se tenha direito à sua casa própria. Olha só, o vice-governador ainda, quando o defensor público, isentou várias famílias de pagarem as prestações de imóveis por várias, agora há várias na estrutura e outras coisas pendentes nos condomínios. Essa é uma realidade dos apartamentos e casas já entregues? A SUAB tem aí algum projeto junto à construtora para reparar aí esses problemas? Sim, nós estamos também numa fase de levantamento para verificar exatamente a situação. Já existe um planejamento, uma equipe de trabalho já vai em loco para verificar a situação. E nós vamos junto com a caixa e com a construtora tentar solucionar o problema. Deixa eu lhe perguntar uma coisa. Existe uma lista antiga já, né? Para as pessoas terem aí o acesso ao benefício da casa. Como é que vocês vêm trabalhando? Sim, nós montamos um grupo de trabalho no qual tem técnicos tanto da SUAB quanto da PRODAM e da CEAS. E estamos agora fazendo o convite, a ideia é fazer o convite para a SEMASC, que é da Prefeitura, que é a responsável pelo Cadastro Único. E nós estamos com esse grupo de trabalho, estamos justamente nessa fase de levantamento, mas nós já sabemos que temos uma lista de mais de 120 mil pessoas esperando. É muita gente, né? Muita gente. E como é que vai funcionar? São pessoas que já podem ter aí até falecido ou não? Sim. É um trabalho árduo, né? Exatamente. Para poder ter aí todo... É, porque a gente precisa... Para chegar à pessoa, né? É, porque a gente precisa primeiro fazer esse levantamento, depois a gente vai passar para a fase de atualização, que é justamente nesse período de atualização que a gente vai verificar. Se a pessoa já está viva, se a pessoa já foi contemplada. Então, realmente é o trabalho por etapa. A gente não tem... Eu não tenho como dizer exatamente um prazo, mas o que eu posso dizer é que nós já estamos trabalhando e já tem esse grupo de trabalho trabalhando também para que a gente torne o mais breve possível essa lista da transparência. Diretora, no fim do ano passado, ainda na gestão anterior, foi feito um refinanciamento dos apartamentos em débito. Muitas pessoas não acreditaram por estar no fim de um mandato. E existe algum projeto em curso para que as pessoas possam vir aí e organizar a vida Junta Suave? Sim. Na realidade, essa lei ainda está vigente. Nós estamos trabalhando com ela. Ela vai até dia 9 de abril. E a gente está trabalhando normal. As pessoas podem ir na Suave. Nós estamos colocando tendas nos nossos habitacionais e as pessoas podem ir lá para tentar fazer o acordo da melhor forma para poder quitar essas que estão atrasadas. Existe risco de despejo para quitação? Não, no momento não, porque nós estamos trabalhando, a lei ainda está vigente, nós estamos fazendo a partir dessa semana, nós estamos numa força tarefa para que seja anunciado nos habitacionais que são da Suave, para que de fato as pessoas possam fazer esse acordo para que não haja problema futuramente. Na semana passada, a senhora esteve em Brasília, buscando recursos para projetos de habitação. Tem algum já em andamento? O recurso, eu fui no Ministério do Desenvolvimento Regional, nós entregamos alguns projetos. O secretário, na realidade, ele é um assessor especial, que é o Vinícius Bernardes, e ele pegou o projeto, enviei também por e-mail para ele e ele ficou de analisar a possibilidade de um recurso. Porque hoje nós temos habitacionais de governos passados, parados ou em construção. E a regra é terminar um para poder pegar mais recurso. Mas ele não descartou a ideia, ele ficou com os nossos projetos, fez uma pré-agenda e ele deve estar me dando esse retorno em 30 dias a 45 dias. Para a gente finalizar essa entrevista, eu queria saber se existe inscrição ainda no momento, ou esse trabalho de identificação precisa ser finalizado, ou as inscrições ainda não estão abertas? Não, no momento as inscrições ainda não estão abertas, porque nós estamos trabalhando nessa lista de transparência. Porque nós entendemos que precisamos da prioridade para quem está esperando desde 2003. Então, para que a gente tenha isso, a gente tem que primeiro atualizar a lista, para a partir daí a gente poder abrir as novas inscrições. Doutora, a gente quer agradecer a sua presença. E para finalizar mais uma vez, eu queria que a senhora deixasse um recado. O que a gente pode esperar da sua área para esse ano? Eu quero agradecer o espaço, primeiramente, que é sempre muito bom a gente divulgar o trabalho e mostrar que o nosso governador Wilson Lima tem trabalhado incansavelmente também em busca de recurso. E a ideia é essa, é diminuir realmente o déficit habitacional, que é grande, não é pouco. Mas a ideia é diminuir e eu quero deixar a SUAB à disposição para qualquer dúvida de usuário. Nós estamos de portas abertas, posso deixar o contato, se você me permitir. Claro. É o 3647-100 e quero dizer que a gente está à disposição para qualquer dúvida. 3647-100. Está aí, qualquer dúvida, só ligar para a SUAB. Muito obrigado. Keila Cunha, diretora da SUAB, que foi recebida aqui pelo Seis Horas Notícias. Esperamos que tenhamos tirado todas as suas dúvidas. Muito obrigado mais uma vez. Eu que agradeço. Bom dia. Ainda falando de habitação, a lei do distrato imobiliário mudou desde o fim do ano passado, ainda no governo Temer. Os clientes que podem desistir da compra do imóvel negociado na planta em regime de patrimônio de afetação vão ter direito a receber 50% do valor. Entenda melhor na reportagem. Nossa cidade está cercada de lindos prédios. Para muitos, um sonho é de morar em um apartamento e ter o próprio lar. Construtoras especializadas vendem esse famoso sonho. Apartamentos de alto e médio porte, parcelamento, prazos que duram anos, à vista, tudo com facilidade para que o consumidor garanta o imóvel. É, mas nesse processo muitos desistem ou não tem dinheiro para pagar e a construtora fica no prejuízo. No ano passado, o governo Temer lançou uma lei que regulamenta o distrato imobiliário de número 13.786,18. Ela eleva uma multa para quem desiste do imóvel. É importante que a gente tenha em mente que a incorporação, ela recebe três tipos de investidores, né? O sócio que bota dinheiro no negócio para o empreendimento sair, né? Os próprios consumidores e adquirentes que vão lá pagar parte do preço do negócio antes da entrega do empreendimento e o banco, né? O banco é, sem dúvida, o maior investidor do negócio. E o banco, para ir liberando o dinheiro, estabelece várias condicionantes. Uma delas é números de unidades vendidas. Então, veja bem, quando a gente começa a ter um monte de distrato ao longo da construção do empreendimento, o que acontece? O risco é do empreendimento não ser entregue, porque o banco deixa de liberar aquela parcela. Para você entender melhor, os clientes que desistem da compra de um imóvel negociado na planta, em regime de patrimônio de afetação, terão direito de receber 50% do valor já dado à construtora, como multa para se desfazer do negócio, após dedução antecipada da corretagem. A devolução dos 50% dos valores será feita apenas depois de 30 dias da emissão do habite-se. Ela trouxe uma maior transparência na relação no momento da contratação. Hoje, nessa lei, nas primeiras páginas do contrato, as principais informações sobre a relação já vão ser trazidas. Valor, forma de pagamento, taxas de juros, até a forma que vai se dar o desfazimento do contrato, a forma em que vai se dar o pagamento de indenização em caso de atraso. Tudo isso já vai estar nas primeiras páginas do contrato. O texto da lei diz ainda que se o patrimônio não estiver assegurado, a multa que fica com a incorporadora chega a 25% dos valores pagos. Mas existem casos contrários, onde os consumidores são lesados. Esses dois, por exemplo, compraram este imóvel no ano de 2015, em Nova Orada, zona centro-oeste de Manaus. Por aqui, 227 unidades. Até hoje, nada está assim, abandonado. Ele investiu R$ 45 mil, já ela R$ 100 mil. Retorno que nunca tiveram, nem do apartamento e muito menos do dinheiro. As obras pararam, a gente ainda procurou algumas vezes, eles disseram que iam retornar, mas que não deram previsão de quando essa obra iria retornar. E a gente ficou parado esperando, aí eles cancelaram o pagamento, porque como as obras estavam paradas, os moradores procuraram, fizeram assembleia, e a gente parou. Só que aí está parado. Muito mais, enganado, falta de respeito, não só para mim, com todos, né? Com todos, porque a gente vê a divulgação, a gente vê promoção, a gente vê se fazerem queima de apartamento aí, e a gente que está aqui pagando, está em dia, estamos aqui. Muitos estão morando de aluguel, em outros empreendimentos, porque realmente acreditaram na situação. E a gente está aqui, vendo o descaso, pega sol, pega chuva, já comprometendo a estrutura física do empreendimento. Que coisa, hein, minha gente? A gente entrou em contato com a PDG, que é a responsável aí dessa construção, desses apartamentos, dessas 227 unidades, e até o fechamento dessa matéria não nos deram nenhuma resposta. A gente vê aí a situação de duas pessoas que estão extremamente aí na mão, e não foram só essas duas pessoas. A mulher investiu 100 mil reais, o homem investiu 40 mil, teve gente que já quitou o apartamento, e até o momento, nada. O que eles falam, né, as próprias pessoas que estavam ali, é que a obra foi embargada, que eles precisam, que já tinham a promessa de devolver no ano de 2016, e até hoje, nada. O local ali está servindo de acesso para marginalidade, e também só mato crescendo. E não foram só essas duas pessoas que foram aí lesadas com essa situação. A gente tem o depoimento de um outro homem, que também, em outro empreendimento, foi enganado. Vamos ver. A gente fez a compra, né, tentou fazer a aquisição do apartamento, a gente fez um plano de adquirir o imóvel na planta, onde seria entregue em 2017, em dezembro de 2017, seria entregue. E hoje é fevereiro de 2019, nunca foi entregue, a gente fez o pagamento de todo o processo de entrada, e no ato do financiamento, no ato da entrega, a Constitutora não arcou com o seu compromisso de fazer a entrega do imóvel. Que coisa, hein, gente? E a gente fica aqui lamentando, a gente espera que essa lei possa aí beneficiar tanto as pessoas que foram lesadas, possa aí ter aí um acesso para que essas pessoas que foram enganadas, possam ter aí o seu dinheiro pelo menos de volta, né? Ou então, que essas pessoas tenham um imóvel garantido em uma outra localidade, né? Então, a gente espera aí realmente a resposta dessas empresas que, infelizmente, enganaram essas pessoas do bem. Uma nova dispensa de licitação foi usada pela Seduc para contratar empresa prestadora de serviço de transporte escolar. O modelo semelhante de contratação foi suspenso pelo TCE, e o caso repercutiu na Assembleia Legislativa. O deputado Sinésio Campos disse que é contra a dispensa de licitação. Eu sou a favor da legalidade. Eu sou a favor da legalidade. O que é legal tem que ser cumprido. O contrato é de 47 milhões de reais para uma empresa de transporte. A portaria com a dispensa de licitação é do dia 18 de fevereiro, conforme publicado no Diário Oficial do Estado. A Seduc alega a situação de emergência para justificar a contratação. O deputado Álvaro Campelo, que faz parte do Bloco Independentes, também é contra a dispensa e disse que o caso não se trata de emergência. Eu vejo com extrema preocupação essas dispensas de licitação. É sempre um dano, pelo menos até que se prove o contrário, ao contribuinte. Nós temos outros meios para que isso seja realizado. E o setor da educação não está numa situação tão delicada quanto o setor de saúde. O líder do governo na Assembleia, deputado Bessa, disse que a dispensa de licitação foi necessária, dado o caráter emergencial. Mas a Secretaria Estadual de Educação vai ter agora um prazo de pelo menos seis meses para abrir um processo licitatório para beneficiar as crianças que precisam do transporte escolar. A Secretaria de Estado manda as providências quanto a isso, mas, felizmente, ela teve que colocar dentro da regra, fazer um contrato emergencial para poder atender mais de 26 mil alunos que iam ficar desamparados. E os alunos não podem ficar desamparados. Na semana passada, o Tribunal de Contas do Estado mandou suspender dois contratos, feitos também com dispensa de licitação, para o fornecimento de merenda escolar no valor de R$ 32 milhões. O pedido de suspensão partiu do Procurador de Contas, Carlos Alberto Almeida, pai do vice-governador, Carlos Alberto Almeida Filho. A Secretaria de Estado de Educação informou que a contratação é emergencial e se dá devido à ausência de contratos para a prestação dos serviços. Ainda segundo a Seduc, se isso não fosse feito, o início das aulas de 26 mil alunos do interior ficaria comprometido. Documentos entregues pelo PROCOL Manaus à Assembleia Legislativa do Amazonas apontam a existência de um cartel, na verdade, na revenda de combustíveis no Estado. A criação da CPI que vai investigar essa suposta irregularidade foi aprovada pelos deputados. O coordenador do PROCOL Manaus, Rodrigo Guedes, apresentou documentos que comprovam a formação de um cartel pelas empresas revendedoras de combustíveis de Manaus. O cartel combina preços, promoções e os dias de reajustes, o que configura crime contra a economia popular. A gente entende que juridicamente, tecnicamente e legalmente a CPI possui poderes suficientes para combater isso se tiver imbuída desse espírito. No documento entregue à Assembleia Legislativa do Estado estão reunidas notas fiscais e notificações comprovando o crime contra a economia popular. Por conta da prática abusiva, Rodrigo Guedes pediu apoio à criação de uma comissão parlamentar de inquérito na Casa. Estamos fazendo agora, inclusive, num momento, autos de infração por elevação abusiva, de um preço abusivo, aumento abusivo, de acordo com a Lei 1521, barra 51, que é a Lei dos Crimes contra a Economia Popular. A deputada Joana Dark deu apoio ao coordenador do PROCON e ao deputado Álvaro Campelo, que propôs a CPI na Casa. A gente precisa fazer essa investigação, já é algo que a população espera, porque a gente vê o aumento abusivo dos combustíveis e a gente vê uma possível existência de um cartel. Isso tudo deve ser investigado. O consumidor do Estado do Amazonas não aguenta mais essa variação de preços que ocorre quase que semanalmente sem nenhuma justificativa, diga-se de passagem. O PROCON deve agora entrar na justiça para que o preço volte a ser cobrado de forma mais justa. Tomara que seja a forma mais justa mesmo, né? O vice-presidente do Sindicato das Empresas Vendedoras de Combustíveis, Geraldo Dantas, informou que só vai se pronunciar sobre o caso no decorrer das investigações da CPI. São que horas em Manaus, diretora? 6h44. Você viu que eu estou sozinho hoje aqui? Estou sem a Gabi, porque a Gabi está dodói, mas eu acho que amanhã ela já volta aqui. A nossa diretora também estava doentinha, ficou dois dias sem vir trabalhar, mas ela já voltou aqui, já está aqui, ó, daquele jeito. Olha só, minha gente, vamos de Já Acordei para você que está enviando a sua foto aí, ó. Muito obrigado pela audiência, olha só essa coisa linda. Ô, tem coisa melhor? Melina e Miguel, doro vejo, muito obrigado pela audiência. Olha só esses sorrisos. Lógico que da Melina é bem mais bonito, né, Miguel? Muito obrigado pela audiência. Vamos de mais fotos aqui no Já Acordei, ao vivo. Olha a máscara do Japim da Zona Sul de Manaus, já acordando ali, ó. Olha as máscara do Japim, hein? São porretas, hein? São porretas. A nossa máscara das máscara aqui comanda a nossa manhã aqui, a nossa tarde. A massinha, obrigado, viu, pela participação aqui. Olha o Nilson do Alvorada, olha esse bico aí do Bruno Fonseca. Obrigado, Nilson do Alvorada, mandando aqui, aparecendo aqui no Seis Horas Notícias. Muito obrigado, Zona Centro-Oeste da Capitão, participando aqui do nosso Seis Horas. Vem mais fotos aí pra gente. Olha só o Felipe da Compensa. Felipe, muito obrigado pela sua participação aqui. Zona Oeste de Manaus, participando. Vamos a mais uma participação aqui. É a Regina, lá da Amazonia do Mendes. Muito obrigado, Regina, pela sua participação. Tô vendo ali a tua penteadeira, hein, Regina? Tem cálculo ali, tem perfume, tem creme. Tá se cuidando, hein? Muito obrigado. Olha só, daqui a pouco a gente volta com mais informações do Seis Horas Notícias. Confira agora imagens ao vivo da Pedro Teixeira. Trânsito livre, hein? Por enquanto, 6h46. Nós voltamos já, já.